Eu estava falando em relação ao novo governo, o governador eleito Tarcísio de Freitas, ele inclusive já começou a escolher alguns dos seus secretários. Vamos ver, joga na tela. Arthur Lima será o secretário-chefe da Casa Civil e Natália Rezende será secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes. Arthur é bacharel em Ciências Militares e foi diretor do Fundo de Saúde do Governo do Distrito Federal. Natália é procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura. Além deles, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, será secretário de governo. Eles se juntam ao médico Eleus Spiva para a Saúde e Renato Feder, que vai assumir a pasta da educação.